Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e sejam muito bem-vindos ao canal TutoDowns. Então pessoal, depois de fazer teste em mais de 12 emuladores, cheguei à conclusão que o MemoPlay é sim o melhor emulador de Android para o sistema operacional Windows, usando pouquíssimos recursos do seu computador. Ou seja, a quantidade necessária de recursos para que o emulador rode perfeitamente no seu computador. Irei fazer o teste aqui, instalando o programa, mostrando como configurar. Irei tentar instalar também o Plutus TV, Amazon Prime Video e o Netflix. E vamos ver o desempenho. Eu não vou colocar para rodar esses três aplicativos aqui, os direitos autorais. Veja que foi criado na sua área de trabalho dois ícones. Esse aqui de baixo é para gerenciar os seus emuladores, caso você tenha mais de um. Esse aqui é um papo para outro vídeo. Então eu vou deletar aqui. E esse aqui, deixa ele aqui e pode iniciar já o emulador. Esse emulador é criado automaticamente. Ou seja, você não consegue instalar sem criar esse principal emulador aqui. Sistema inicializado. Veja que ele tem algumas propagandas aqui embaixo. Nunca clique em nada aqui embaixo. Você nunca sabe a origem, né? Que é propaganda, essa marcação aqui para baixo. Está ok? Então, aqui tem os aplicativos de origem. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é clicar aqui na engrenagem. Depois que o sistema inicia. Aqui você pode mudar a quantidade de memória RAM que o aplicativo vai usar. Que o software vai usar no seu sistema operacional. Você pode colocar uso bem baixo, tá? De memória RAM. Pode colocar até um, mas a qualidade não vai ficar muito boa não. Mas pode colocar também. Eu vou deixar aqui com quatro mesmo. Uma das coisas que eu não esqueço também é aqui embaixo marcar o root. Isso aqui é fundamental para mim. Eu gosto muito de usar a opção root porque tem vários aplicativos, né? Para quem não sabe o que é, deixa desmarcado aqui. Está ok? Para instalar um aplicativo nele é bem simples também. Está vendo? Veja aqui que se eu clicar duas vezes no aplicativo já vai iniciar aqui para o memo play. Fácil demais. Mas eu vou arrastar todos esses três para cá. Vamos ver aí se algum dele vai dar pau. Veja que já está instalando aqui dois. Parece que um, acho que vai dar pau. Galera, é importante isso aqui. Lembrando que o sistema operacional nativo é baseado no Android de 32 bit. Então se você tentar instalar um aplicativo que tem base com 64 bit, você não vai conseguir. Ele vai dar esse erro aqui. Então ele instalou dois. No caso, o Plutus TV e outro que ele está instalando aqui. Acredito eu que seja Amazon Prime Video. Eu não sei porque não terminou. Talvez tenha dado problema também de ser um aplicativo com base em 64 bit. Iniciar o Plutus TV. Vamos ver se vai rodar. Eu vou sair rapidamente por direitos autorais. Aqui em cima tem a barra como se fosse no Chrome. Veja bem. Está pedindo para entrar. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Mas abriu o Plutus TV. Esse aqui parece que está dando erro. Não instalou até agora. Mas vou aguardar mais um pouquinho. Então é isso galera. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que irei deixar para vocês o aplicativo que funcionou aqui. No caso o Plutus TV. E você também pode usar jogos que você usa no seu Android. Aqui já é um Android. É como se você tivesse um celular diretamente ligado ao seu computador. É muito foda esse simulador. Ele exige muito pouco do PC. Está ok? Link de download na descrição do vídeo. Se você gostou deixa aquele like. Caso queira inscreva-se no canal. Em breve irei falar mais sobre esse simulador. Configurações. Novos aplicativos. Novos games para ele. Está ok? E valeu. Tchau. Bença. E fui. Tchau.